Então, Pedro, meu jogo inesquecível aqui, como eu já disse, como eu já disse, eu já participei de vários campeonatos, sábado, então, impossível calcular quantas vezes eu já joguei sábado, domingo, mas inesquecível, por incrível que pareça, foi dentro de um sábado, num rachão. Então, nós entramos com o time, no primeiro momento, tecnicamente inferior, pessoas mais pesadas e o outro time tinha claramente elementos que poderiam decidir cada um um jogo. E começamos e, de fato, em cinco minutos, estava 2 a 0 para eles e nós quase não pegávamos na bola. Até que, por fim, nós começamos a falar entre nós, assim, que vamos reagir e foi incrível que aquilo foi um processo que todo mundo parece que acordou e procurou dar o melhor de si. E logo, eu, que sou defesa, não tenho cacurrete de atacante, eu parti com a bola aqui do meio, ninguém me marcou, porque eles estavam marcando os que seriam entre aspas atacante. Aqui do meio, eu bati o, você lembra dele, o Magrela, ainda botou a ponta do dedo na bola e a bola entrou 2 a 1. Daqui a pouco, o time dele se assustou, porque o nosso time começou a jogar. E aí, um outro colega foi lá e mais um gol. Isso foi 2 a 2, já era uma vitória para nós. Mas não é que faltando mais ou menos uns 30 segundos, o Gabrielzinho, filho do Maratona, pega uma bola quase na linha de fundo, na linha da área, na linha da área, dribla e faz dali um gol. Pedro, viemos para o meio de campo, começou o jogo e logo terminou. Quando terminou, nós nos reunimos como se estivéssemos comemorando a vitória de um campeonato. Foi uma coisa, essa foi inesquecível. Outro dia, o Gabrielzinho agora já cresceu bastante, porque o Gabriel era pequenininho nessa época, entenda isso. Estou falando do Gabriel que joga bem agora, mas jogava bem, mas era um menininho. E esse menininho fez esse gol, um gol brilhante. E eu me lembro, outro dia conversando com o Gabrielzinho, o Gabrielzinho lembrou disso. E ele ficou muito contente quando nós lembramos. Que foi, esse para mim foi um jogo inesquecível. Do Rachão. Do Rachão. É isso aí. Obrigado. Obrigado.